O rei é novo e temporário, que não está ralhando diferentes reclamos na troca, em cima é peda-plástica aqui, que é muito bom, que é um bom prender, segundo eu, por trás um, e um mês, e o banco aparentemente não está tomando como identificação oficial, ao contrário do que o rei foi anterior, errosco, que eu vou trazer, e que sim, tem duas sortes de sistemas de segurança, visivelmente e invisivelmente, salvaguardada em dia, mas agora que não está ralhando, é que não está aceitando, por exemplo, o banco no local, mas, mas os dias, se eu tiver um avião, vai em vacância, diferentes pessoas não estão reclamando, que o rei foi, que não estão reconhecendo internacionamente, e não nos trahamos, então, agora que o rei foi, não tem nenhuma tradução direita, até o empapamento, não está correto, segundo a ortografia, segundo o empapamento oficial, dessa coisa, que não está questionando, e seguramente, nós atendemos a ministra, mas sobre, é um, já, muita raiva, que nós degradamos, para o que está tratando de temática, que nós, agora, que vamos produzir um rei de vez, que, visivelmente, está de mal qualidade, e que, por último, nós estamos reconhecendo o banco no local, mas, nós, eu sei, é documento que nós, porque nós estamos em isla, constantemente, nós, cidadãos, que viajam no exterior, para trabalhar, para não fazer caixão, então, agora que nós, nós estamos constatando, que nós estamos reclamando, que a companhia de carência não está entre eles, e eles estão em um outro, que é esse momento, que nós estávamos em um gasto inesperado, para ir imagina o caminho, que é convenível para ler um outro para uma semana, por exemplo, então, entretanto, é quando se move um taxi, em uma jurisdição, um país, com o mais barato para mover um outro, de ler, então, de repente, pode ter contas de gastos, de dólares, e nós, eu sei, vou estar guardando restringindo a mobilidade dentro da vacância e na hora de fazer uma tarefa como comerciante. Então, não está correto e nem com a MNES por vender nem defender, é coisa que não ela queda puxada de lado e não só compreender que o Engelec é um problema crucial, e que aparentemente não vou admitir, que ele tem um deuda, um deuda grande na companhia que está produzindo documentos aqui, então, que o Pavia GC decidiu para aparentar a hora para trazer o próprio tipo de reibevez aqui, ou, isso é realmente algo inexplicável, porque a hora cobra um lege, um lege, então, o que não é mais de terminologia de belastão, retributio e lege, então, retributio, verordem e lege, então, é suposto que custoendecante, então, com outra palavra, quem é um debo? Então, o que cobra? Pueblo é gasto de reibevez, não? Então, agora, o que é um debo? Então, se cobra o povo, para sempre a companhia, outra reibevez, o que me diz, porque eu tenho um debo com a companhia, que vai ser que placa, dessa coisa, e não está claro, então, é chutar com o MNS, que não é responsável, se assumir no parlamento, e, mesmo, produzir um reibevez, que o CITO vai reconhecer internacionalmente, e com o Nebanco, não tem suficiente confiança, para o Ordo acertar como meio de identificação. E aí,